Direto da redação João Gabriel, escolas estaduais e particulares de Rio das Ostras retornarão gradualmente às aulas presenciais a partir da próxima quarta-feira, dia 7 de junho Atenção estudantes, atenção pais e alunos Até aqui, na verdade, a medida vale apenas para as instituições públicas estaduais e da rede privada Não vale para as escolas municipais Inicialmente, as aulas serão em regime híbrido, escalonado intercalando com aulas ministradas nas escolas e também aulas remotas Então, aqui para Rio das Ostras, atenção As aulas começam na próxima segunda-feira São aulas híbridas presenciais, serão intercaladas com aulas remotas Mas apenas para os alunos das instituições públicas estaduais E da rede privada, o João Gabriel Creio eu que Rio das Ostras, então, é uma das primeiras cidades A voltar com essas aulas presenciais Não é, o João? É, sim, é uma das primeiras cidades a voltar com as aulas presenciais Mesmo no sistema híbrido Rio das Ostras também está vacinando os profissionais da educação Me chama a atenção, Roberto E ontem, eu conversando com alguns amigos Também fui alertado Sobre a não vacinação ainda dos rodoviários Você imagina, vai voltar as aulas mesmo no sistema híbrido As crianças vão pegar os ônibus Nas cidades, isso de maneira geral Os ônibus tendem a ficar mais lotados E os rodoviários que estão trabalhando desde o início da pandemia Não estão sendo vacinados Não tem nem previsão Deveriam estar vacinando motoristas de carros escolares Motoristas de ônibus Motoristas de vans Motoristas de ubers Isso aí eu sou um defensor Acho que esse pessoal tinha que estar na linha de frente Para a vacinação Mas só lembrando, João Gabriel Que esse público aqui serão realmente adolescentes Jovens que vão pegar ônibus Porque são escolas estaduais É ensino secundário Escolas particulares sim Eu acho que aí são escolas com crianças Isso não está bem explicitado aqui sobre o Rio das Ostras Se nas escolas particulares O ensino vai ser voltado apenas para o ensino médio Ou também para crianças Mas aqui tem uma explicação aqui Que talvez nos deixe acontento Em relação às escolas municipais Com maior contingente de alunos São cerca de 23 mil alunos As escolas municipais de Rio das Ostras Da rede municipal de ensino As unidades da rede pública municipal Elas não voltarão às aulas presenciais Neste primeiro momento A prefeitura explicou o seguinte Que as unidades municipais precisam de mais tempo Para se adequar Por isso devem permanecer com atividades remotas Com aulas à distância Até o dia 30 de junho O decreto municipal que dispõe sobre o tema Ele garante a opção de ensino Exclusivamente remoto Então se a criança Ou o pai de aluno Considerar que Isso no caso das escolas municipais Olha Eu prefiro que as aulas com meu filho Por medida de segurança Ele tem comorbidade Para que ela seja A distância Que ele continue estudando A aula Por meio remoto Então ele vai ter essa opção E para a realização Das atividades presenciais Segundo aqui o decreto Que foi publicado No diário oficial do município Deverá ser observado O percentual de até 30% Da capacidade total de alunos Por turno Diariamente As instituições de ensino Também precisarão Atender aos critérios sanitários De higiene Segurança E distanciamento físico Determinados pelas autoridades As escolas deverão Organizar o período de ingresso Permanência e saída Assim de modo A evitar aglomerações E também deverão realizar Aferição de temperatura na entrada Quando o aluno chegar à escola Vai ter que aferir a temperatura Vai ter que ter ali material De higienização constante Para as mãos Com álcool 70 Ou água e sabão Também deverá ser Deverá prevalecer Uso de máscara De proteção obrigatória Respeito ao distanciamento físico De pelo menos 1,5 metro Nas salas Organização dos intervalos De refeições e recreio De modo também intercalado O decreto no entanto Proíbe o funcionamento Das aulas presenciais Atenção O decreto Proíbe Funcionamento de aulas presenciais Durante a vigência De bandeira vermelha Nesse momento O Rio das Ostras Está Em bandeira amarela João Gabriel Roberto É mais ou menos A mesma coisa Que o cenário Diário oficial Hoje de campus Regulamentando também O ensino Preparando as escolas Para voltas Aulas presenciais No sistema Íbido Aqui no diário oficial De campus Roberto Limita o número De alunos Nas creches Na pré escola Nos anos iniciais De primeiro a quinto ano Nos anos finais De sexto Ou não no ano Limita as turmas 20 alunos No maternal 25 Na pré escola E assim Vai sucedendo Até 40 alunos As salas de aulas Aqui em campus Por exemplo Vão ser limitadas Em 40 alunos E as escolas Tem o diário oficial De hoje Um decreto Da autonomia De ela Regulamentar E colocar os professores Dentro desse padrão Perfeito Eu recebo aqui agora Uma informação adicional Sobre o Rio das Ostras João Gabriel Que as unidades Escolares Da cidade Vinculadas A prefeitura Elas continuarão A funcionar Com atividades Administrativas Agora nesse período Ainda que as aulas Só comecem No dia 30 Para as escolas As aulas híbridas Presenciais E remotas Que elas vão ser Intercaladas Nas escolas Municipais De Rio das Ostras A prefeitura Ela determinou O seguinte Que vai continuar Com as atividades Administrativas E atendimento Ao público Para as demandas Emergenciais Dos alunos Incluindo a entrega De kits De gêneros Alimentícios E de material Pedagógico Porque nesse momento A prefeitura Está entregando Kits Alimentares Ainda não começou A distribuição Do cartão Então aquela história De sancionar cartão Para entrega de cartão Vale Bolsa Alimentação O cara Ele deixou Para a última hora Para não entregar Porque se vai voltar Com a aula remota Se está em bandeira Amarela Ele não vai entregar Mais Vai voltar A aula presencial Ele não vai entregar Mais cartão Para o aluno Ficar em sala de aula Eu não acredito Então o Marcelino Na verdade Deu uma elza Em todo mundo Marcelino Deu uma cambalhota Deu uma Escorregou Feito um quiabo Marcelino Borba Prefeito De Rio das Ostras O João O que acontece Nesse Episódio Envolvendo A Covid-19 Todo mundo Está trabalhando Todo mundo Está planejando Voltas às aulas Dentro De um quadro De um critério Que está descrito No mapa Da Covid-19 Do governo Do estado Que traçou o que? Traçou A fase Em que as cidades Estão vivendo As cidades Da região norte Do estado Nesse momento Algumas estão já Em bandeira amarela A maior parte Em bandeira amarela E essa fase Ela é uma fase Mais branda Da pandemia Então nesse momento Você não tem Um tensionamento Muito grande Com relação Às vagas Em hospitais Pelo que eu observo Aqui entre todas As cidades Da região norte A cidade Que tem o maior Tensionamento Em sua rede de saúde Ainda é Rio das Ostras Por falta de leitos De UTIs Rio das Ostras Só tem 11 leitos De UTIs Então até recentemente Só tinha uma vaga Para internação Em UTI Mas o que Se observa É que as cidades Nesse momento Elas planejam A retomada De aulas Com base Nesse panorama De bandeira amarela Só que Há uma Advertência Há um sinal De alerta Por parte De cientistas De pesquisadores De que o país De que as cidades Em função Do relaxamento Em função Da flexibilização Poderão enfrentar Uma terceira onda Da covid-19 Já a partir Do mês de junho Do mês de junho Em função Dessas variantes Que estão circulando Em função De uma série De medidas Ou de Falta de critérios Por parte até Da população No que tange A proteção No que tange As medidas Que deveriam Adotar De higienização Evitar Aglomeração O que está acontecendo Agora vai refletir Daqui a pouco Vai refletir Daqui a alguns dias Se ocorrer isso Se de repente Se levantar E bandeira vermelha Na maior parte Da cidade Muda tudo Não é isso mesmo? Muda Tudo que até agora Foi relaxado Isso aí Tudo pode voltar A gente ter um lockdown E até Medidas mais restritivas A gente torce Para não A gente torce Para o novo normal Chegar Cada vez Estamos mais perto Mas nada impede Também de regredir Essa terceira onda Dessa sepa indiana Se espalhar Pelo país Exato Nós já temos Um caso Um paciente Com essa sepa indiana Que está sob observação Esse paciente É da cidade de Campos Ele foi a Índia A trabalho Ele trabalha Na área Eu acho Na área offshore Alguma coisa Creio que até Na área petrolífera Acredito eu Mas ele foi Esse paciente Foi a Índia Ele desembarcou No aeroporto Galeão em São Paulo O exame Fez o exame E vem embora Saiu o resultado Veio para casa Para a cidade de Campos E esse paciente Depois foi diagnosticado Com Covid-19 Como ele veio da Índia Ele era um paciente Suspeito Que veio da Índia E foi diagnosticado Com Covid-19 Então ele está Com a variante indiana E foi feito Um estudo Um sequenciamento Do vírus Do exame dele E constatou-se Que esse paciente Estava com a variante indiana Ele foi levado Imediatamente Para um hotel No Rio de Janeiro Nesse hotel Ele está isolado Sob observação médica Não há notícia Eu não sei Se esse paciente Se ele já recebeu alta Se ele já foi liberado Mas até Há dois ou três dias Esse paciente Ainda estava Sob observação médica Em um hotel No Rio de Janeiro O João Gabriel Ele segue Em observação médica No hotel Confinado Nesse hotel No Rio de Janeiro Ele é morador De Campos Roberto Tem 32 anos E trabalha Em uma empresa Offshore Exatamente Então esse É um grande dilema E agora O João Uma outra informação Que eu recebo aqui Eu não sei se você tem Essa informação É que o Ministério Público Abriu um procedimento Para investigar A morte De três Puerperas Mulheres Puerperas Mulheres que morreram No pós-parto De Covid-19 No hospital Dos plantadores De Cana Aí na cidade De Campos Isso procede? Procede Isso aí É uma investigação No Ministério Público Da tutela coletiva Da infância Do menor Da promotora NIC Ela abriu esse encréito Para investigar Essa morte Em menos Em 72 horas Morreu três Mulheres grávidas Com Covid Aqui no hospital Plantadores de Cana Que é o hospital Referência No tratamento No tratamento De Covid-19 Mulheres grávidas Elas chegaram Para ter Elas chegaram Aí praticamente Foram dar à luz Por submeter O trabalho de parto Essas mulheres Já estavam diagnosticadas Com Covid-19 Mas logo após O parto Elas As crianças Creio até que As crianças Estão fora de perigo Não estão? Gabriel Tem algum caso De criança Que morreu As três crianças Estão fora de perigo Não Dessas três Uma criança faleceu Morreu Uma criança Estou internada Na UTI E a outra Criança Esteve alta E está fora de perigo Então uma criança Morreu E essas três pacientes Elas entraram No hospital Para trabalho de parto Já estavam diagnosticadas Com Covid-19 O parto ocorreu normalmente Depois então Horas depois do parto Essas pacientes Elas vieram a óbito Elas morreram Então são três mulheres E duas delas Pelo menos Me chama a atenção João Gabriel Porque eram muito jovens Uma na faixa de 20 22 anos Duas delas Se não me engano Não é isso mesmo? É Duas tinham 23 anos A terceira A idade não é revelada Mas também é jovem Então são três mulheres jovens Me chama a atenção Porque elas eram jovens Exatamente Mães com jovens Três mulheres jovens Morreram na cidade de Campos No hospital dos plantadores de cana No pós-parto Horas depois do parto Por Covid-19 E segundo aqui O repórter então João Gabriel Ele informa Ele aqui reforça a informação Dizendo de que Uma das crianças Também veio a óbito Morreu E que as duas crianças Uma delas já está liberada Não é isso João Gabriel? Isso Uma já está em alta E a outra Seme internada Na UTI Da unidade de saúde Então está aí a informação O João Aqui também outra informação Com relação a volta Às aulas Aqui do estado Do Rio de Janeiro Essa informação Vem da Secretaria De Estado De Educação 160 escolas estaduais De 16 municípios Da rede estadual de ensino Do Rio Elas estão ministrando aulas No modelo de ensino híbrido Presencial e remoto Esta semana E até hoje Hoje inclusive Vai ocorrer uma aula As aulas acontecem Em escolas da rede estadual De ensino em Niterói Araruama Areal Barra Mansa Cabo Frio Itaboraí Macaé Mendes Paracambi Paraíba do Sul Porto Real Quissamã Resende Tanguá Três Rios E Volta Redonda Nesses casos As escolas Poderão oferecer Atividades pedagógicas Presenciais Segundo aqui As informações da Secretaria Observando os protocolos E orientações Complementares Para o atendimento Nas unidades Escolares públicas E privadas Do sistema De ensino Porque tem algumas escolas Que embora elas sejam privadas Mas a responsabilidade De regulamentar o ensino De fiscalizar Isso cabe ao Estado A Secretaria de Estado De Educação São as escolas No caso de ensino médio Não é isso João Ensino básico Ensino fundamental Ensino básico Eu acho que é a Prefeitura Mas a partir do momento Que é o ensino médio É o governo do Estado Não é isso? Isso A partir da Antiga Tinta série Agora mudou É o sexto ano Aí é a partir do Estado São escolas estaduais Exatamente Há uma pressão Muito grande Tanto sobre os prefeitos Sobre o governo do Estado Das escolas particulares Por retomar As aulas presenciais Pelo seguinte Por conta de custo Por conta de faturamento Porque o faturamento Dessas escolas Caíram muito A inadimplência Aumentou muito Também com esses ensinos remotos Então há uma Uma pressão grande No sentido de retomar As aulas Ainda que isso Represente algum risco E muitos prefeitos Têm sucumbido A essa pressão Têm cedido A essa pressão Assim como Isso acontece com o governo Eduardo Paes No Rio de Janeiro Acontece com outros prefeitos Da região Eu não vou aqui citar nome Mas acontece Então é um amigo do prefeito Que é dono de uma escola Vai lá e pressiona Liga Vai lá pra casa Pressiona Pede Encontra na rua Pede E o prefeito Quer ser bonzinho Com todo mundo Quer ser bonzinho Político quer ser bonzinho Ou quer demonstrar Quer fazer de conta Que é bonzinho Então atende um pedido Ou outro Pra depois cobrar Na hora certa Todo mundo sabe Qual é a fatura O que se cobra O que o político quer Na verdade E aí vai cedendo Essas pressões Pra voltar a aula Pra antecipar A volta às aulas De forma então Que em escolas De ensino médio Em várias cidades Tem ocorrido Ensino híbrido Não conheço Nenhum deles Que tenha Até aqui Se aventurado Até pra proteger O próprio couro cabeludo A liberar total Ó Ensino presencial Está liberado totalmente Até aqui Não conheço Nenhum que tenha feito isso Que tenha tido Assim a coragem De fazer isso Porque sabe Que isso tem consequência Né o João O lobby O lobby Nas cidades Das escolas Dos sindicatos Das escolas particulares É alto Tem escolas Particulares Tem representantes Na câmara de vereadores Tem escolas particulares Tem representantes Na secretaria de educação De sua cidade O lobby é alto E o gasto O prejuízo Que essa turma Está tendo É alto Embora Muitas escolas Não baixaram O valor da mensalidade Mesmo com os alunos Estudando em casa Porque você também Baixou o custo Né Roberto Baixou o custo De luz Baixou o custo De água De funcionário Então Olha aí Eu não conheço Essas escolas particulares Na cidade Tem um lobby Muito grande O João É bobo E faz papel De otário É político E acredito Que dono de escola Tem voto De professor E de pai de aluno Porque dono de escola Particular É odiado Por pai de aluno E odiado Por funcionários Por professores E pessoal de educação Porque são exploradores Exploram Até a medula Portal Viu O mundo Na palma da mão Viu